Música Você não acredita, eu vivi com os meus próprios olhos. Ele orou por um homem que não andava e o homem foi curado. Curado? Como um homem que nunca andou na vida ia ser curado? Ele foi curado pelo Filho de Deus. Filho de Deus? Se o Filho de Deus estivesse nessa terra, nós não estaríamos sofrendo. Ele está tentando mostrar o caminho da luz. Então por que ele não faz um de seus milagres e cura minha mãe? Bom, vamos até ele e pedimos para que cure sua mãe. Impossível, ele nunca vai conseguir fazer isso. Como pode dizer isso com tanta certeza? Porque minha mãe está enferma, ela está quase morrendo. Todos esqueceram ela. Como um homem como ele iria curá-la? Ele é o Filho de Deus. Jesus, antes de curar o homem, disse que devemos abrir nossos corações e deixar que ele trabalhe por nós. Tenha fé. Como vou ter fé em algo que eu não vejo? Jesus pode curar sua mãe como curou outras pessoas. E esse não é o primeiro milagre de que ouvimos. É, não tenho nada a perder. Acredita? Não, mas eu irei tentar porque eu amo minha mãe. Custe que custar, eu vou procurar ela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto